Fala galera, aqui quem fala com vocês é o professor Rafael Barbosa e acho que você já deve ter visto aí pelo título do nosso vídeo, que nós vamos estar oferecendo agora em 2018 aqui no canal Biolo Dúvidas junto com a equipe Biolo Dúvidas, um curso de farmacologia. Aí você deve estar se perguntando assim, poxa, mas eu vejo o professor Rafael no curso, no canal do Biolo Dúvidas e ele é professor de química. Sim, eu sou professor de química, mas eu também sou farmacêutico. Então nós vamos oferecer aí em 2018 o nosso curso completo de farmacologia, tá? Aqui na descrição do vídeo você vai ver que o nosso curso é composto de 20 aulas onde nós vamos abordar desde as noções básicas de farmacologia, que é a nossa primeira aula até a aula 20, que são os fármacos relacionados aí a drogas de abuso, beleza? Então o mais interessante é que você assista essa aula até o final, porque essa aula vai te dar embasamento para as demais aulas do nosso curso. O outro ponto é, tá vendo aqui nesse cantinho? Deixa seu like. Se você não deixar o seu like aqui nesse vídeo, como em todos os vídeos do canal Biolo Dúvidas, o canal não vai pra frente e aí a gente vai ter que fechar o canal, né? Se for desse jeito. Então, por favor, deixa seu like aqui. É interessante que você tenha em mãos um caderninho, você tenha em mãos uma caneta, um lápis para você ir rabiscando ali informações que eu vou falando e você vai acompanhando junto no slide. Beleza? Então, na descrição aí, não esquece, tem todo o cronograma do nosso curso com todas as aulas, tá? Segue o Instagram do canal Biolo Dúvidas, Patrick vai deixar o link aqui embaixo também do meu Instagram. Caso haja alguma dúvida na nossa aula, coloca a dúvida aí nos comentários, que em questão de horas a gente está respondendo para vocês, beleza? Então, uma boa aula, vem com a gente e foi boa! Então, a palavra farmacologia, ela vem do grego, né? Ela é de etiologia grega, onde a gente vai dividir a palavra farmacologia em duas partes, fármaco, né? E logos. Nesse caso, o fármaco está relacionado à droga e logos ao estudo. Então, a farmacologia, ela vai se deter ao estudo dessas drogas, desde dois ambientes importantes que você precisa saber. Tanto nós vamos estudar os mecanismos de produção dessa droga, como essa droga vai ser manipulada, até como essa droga vai gerar reações em seu organismo. Então, é interessante que você saiba que a farmacologia, ela engloba diversos parâmetros. Um desses parâmetros, nós vamos estudar aqui, que é justamente a farmacodinâmica e a farmacocinética, beleza? Então, se liga só. A farmacologia, ela vem sendo estudada a partir do momento em que o ser humano, ele desejou ingerir determinadas substâncias, né? Para que pudesse tratar as suas doenças, tratar os seus problemas. Então, o médico canadense William Osley, ele utiliza a seguinte frase, O desejo de ingerir medicamentos é a principal característica e distingue homens dos animais. Porque os homens, quando eles estão doentes, né? Os seres humanos, quando eles estão doentes, eles vão necessitar ingerir algum medicamento para que esse medicamento, ele possa sanar o seu problema de saúde, beleza? Então, a farmacologia, por que ingerir esses medicamentos, né? Então, falando, nós temos aí a capacidade de fabricar esses medicamentos e por que a gente deve ingerir esses medicamentos. Por que nós utilizamos? Primeiro passo é melhorar nossa qualidade de vida. Então, a utilização de medicamentos vem aí para melhorar a qualidade de vida do ser humano. E como é que a gente pode melhorar essa qualidade de vida? Os medicamentos, eles podem ter dois fins, basicamente. Aliás, vamos dizer três, tá? Eles podem ter um fim preventivo, que é quando você utiliza o medicamento para evitar ter algum problema no futuro. Ele pode ter um fim paliativo, que é quando ele não vai resolver completamente o seu problema, mas ele vai tratar a sintomatologia. Um exemplo claro, você está com gripe, certo? E durante esse processo gripal, você desenvolveu ali febre. Então, você toma um antipirético, que é um medicamento utilizado para a febre, né? Os antipiréticos, é a nomenclatura técnica que nós utilizamos para medicamentos que tratam a febre. E esse antipirético, ele não vai tratar a doença viral. Ele vai tratar um sintoma, que no caso é a febre. E nesse caso, nós temos um medicamento sendo utilizado por meio paliativo. E nós temos medicamentos que são utilizados por meio curativo. Então, essas três vertentes, os medicamentos, eles podem ser utilizados para melhorar a qualidade de vida. Nunca esqueça. Um meio preventivo, que é quando você utiliza o medicamento para prevenir que você tenha uma doença no futuro. Um meio paliativo, para tratar ali as sintomatologias. E o terceiro meio, que é o meio curativo, que é quando você quer sanar totalmente aquele seu problema de saúde, beleza? Esse medicamento, ele vai aliviar, né? Como eu falei, ele pode melhorar a sua qualidade de vida como meio preventivo. Ele pode aliviar uma possível ou abolir uma dor, que nesse caso são os meios paliativos e curativos. E eles podem prolongar a sua vida. Por exemplo, existem alguns tipos de medicamentos que eles são utilizados justamente para que você tenha uma durabilidade, né? Tenha uma vida mais duradoura. E que eles vão proporcionar a você determinadas características que são importantes para você conseguir ter um prolongamento de vida. Por exemplo, os pacientes que são acometidos, que são HIV positivos, por exemplo, eles utilizam os coquetéis não para fins curativos. E nem para fins paliativos, porque eles não estão desenvolvendo nenhum tipo de dor. Além de nenhum tipo de dor, não, né? Dor em específico é um sintoma. Mas eles não estão desenvolvendo nenhum tipo de doença que cause uma sintomatologia específica. Então eles utilizam os coquetéis, né? Que são um conjunto de medicamentos utilizados para tratar aquela doença de maneira que prolongue a vida desse paciente. Então você acaba utilizando o coquetel para prolongar o tempo de vida desse paciente. Mas ele ali não tem nenhum fim diretamente curativo, porque não vai curar a doença. E nem paliativo, porque não vai tratar nenhum sintoma específico, beleza? Que isso fique claro na cabeça de vocês. Só que os medicamentos, eles também têm alguns problemas. Nem sempre eles vão gerar o resultado desejado. E aí a gente vai ver que existem duas vertentes diferentes. Existe a vertente da homeopatia e existe a vertente da alopatia. Que é o medicamento homeopático e o medicamento alopático. Tio Rafa, qual é a diferença desses dois? O medicamento homeopático, ele trata um desequilíbrio geral. Então, por exemplo, quando a homeopatia vai estudar uma doença, em específico uma dor de cabeça, vamos lá, uma dor de cabeça, ela vai verificar qual é a gênese dessa dor de cabeça. Ela vai verificar qual é a real intencionalidade daquele sintoma. Por que você desenvolveu a dor de cabeça? Então ela vai tratar aquilo de uma maneira geral. Ela vai conseguir, ela tende a procurar a gênese do problema e fazer com que você se trate. Já os medicamentos alopáticos, que são os medicamentos industrializados, eles vão tratar sintomas específicos. Por exemplo, estou com dor de cabeça, então vou utilizar um medicamento para cefaleia. Pronto. Esse medicamento para cefaleia, ele pode não gerar o resultado desejado. Ou então ele pode agravar outros tipos de doenças. Como assim, tio Rafa? Vamos lá. Se você é uma pessoa que na sua casa, sempre que você sente uma dor de cabeça, você toma um paracetamol, possivelmente, com o uso prolongado desse medicamento, você vai desenvolver algum tipo de problema gástrico. Justamente porque os AINES, que são os anti-inflamatórios não estereoidais, eles são medicamentos que quando utilizados para esses fins, né, de dor, por serem anti-inflamatórios, e também por alguns deles terem características especiais ali, de aliviar a dor rapidamente, esses medicamentos, eles causam desconforto gástrico, se utilizados de maneira muito contínua, né? Se você usar sempre, esses medicamentos, eles podem gerar um problema gástrico. Já os medicamentos homeopáticos, eles não seguem esse princípio, tá? Eles vão perceber qual é a gênese da sua dor, enfim, vai descobrir ali como é que você, qual o desequilíbrio que você tem que gerou aquela sintomatologia específica, beleza? Muitas vezes os medicamentos, eles só alcançam um alívio ou consolo do paciente. Tem pacientes terminais em hospitais que, alguns profissionais de saúde, eles sabem disso, que nós utilizamos o Tramal, o Tramadol, ou que nós podemos utilizar a própria morfina, que são medicamentos que, nesse caso, né, eles são, eles não são, eles são caracterizados como, eles são, tem atividade analgésica, claro, mas eles têm uma atividade mais específica na anestesia, né? Eles são, não são anestésicos gerais, mas, em algumas doses sim, digamos assim, né? Mas eles são medicamentos que vão gerar uma anestesia, que vão livrar o paciente daquela dor, mas é somente pra aliviar aquele problema que tá muito grave e tudo mais. Não é um medicamento que vai ser utilizado para fins tratativos, beleza? Do ponto de vista histórico, existem relatos muito antigos sobre o uso de drogas no tratamento de enfermidades. Então, aí nós temos, durante muitos anos, a procura do ser humano por diversos, por diversos produtos, né, diversas substâncias que pudessem aliviar os problemas em questão. Vale salientar também que boa parte dos medicamentos que nós temos hoje na alopatia, eles são provindos também de estudos indígenas, tá? De comunidades indígenas. Que essas comunidades indígenas, por sua vez, utilizam, né, ali animais, algumas substâncias provindas de animais, algumas substâncias provindas de plantas, justamente pra tratar determinados problemazinhos em específico. E aí, essas observações, né, a pesquisa de medicamentos, essas observações, elas foram acontecendo ao longo do tempo e a gente foi percebendo que existem ali alguns medicamentos, que existem algumas substâncias que realmente tratam alguns problemas. Outras, elas têm um efeito que a gente chama de efeito placebo, que é quando a substância, ela gera um efeito, na verdade, assim, a substância, ela não gera um efeito, mas psicologicamente você entende que aquele efeito foi gerado. Então, isso é o que nós chamamos de efeito placebo. Beleza? Então, a farmacologia, no fim das contas, o que é, tio Rafa? É a ciência que estuda as interações entre os compostos químicos com o organismo vivo ou sistema biológico, resultando em um efeito maléfico ou benéfico. Vale salientar o seguinte, o efeito maléfico de medicamento nós denominamos de efeito tóxico, o efeito benéfico nós denominamos de medicamento. Porém, eu peço que você vá com calma aí em uma parte. Se você for olhar algumas resoluções da Anvisa, por exemplo, a própria portaria 344, que é a que fala dos controlados, né, dos medicamentos controlados, Essas portarias, elas vão definir, a Anvisa mesmo, ela vai definir diversas vertentes de medicamento. O medicamento finalizado é um produto industrializado, feito em série, em que esse medicamento tem sua droga isolada, utiliza recipientes específicos, e esse medicamento, ele pode ser industrializado, tá? Mas existe também o medicamento fitoterápico, que ele não deixa de ser um medicamento industrializado, ele é produzido na indústria. Porém, ele é, na produção dele, não são utilizadas substâncias sintéticas, né, produzidas em laboratórios, e sim substâncias naturais, que no caso são extratos, podem ser extratos secos, pode ser extratos de folha, de raiz, enfim. São diversos tipos de maneiras diferentes de falar da palavra medicamento. Eu utilizei esse termo medicamento aqui nessa aula pra tornar algo mais palpável, pra que a gente possa entender de uma maneira bem mais didática, beleza? Lembrando que, aqui na descrição, o Patrick vai deixar, a gente vai deixar aqui pra vocês, o link do meu canal, o Papo de Farmácia, onde eu vou oferecer um curso pra vocês, tanto de farmacognosia, que é importante no curso de farmácia, quanto também de farmacotécnica, que é super importante, e, por último, eu vou ofertar pra vocês um curso lá de química medicinal, beleza? Então, se inscreve lá no canal, que esses cursos vão sair à medida do possível, tranquilo? Então, qual seria, então, a droga ideal? Quais seriam as propriedades que uma droga ideal teria que ter? Primeiro, ela tem que ser efetiva, ela tem que realmente tratar aquilo que ela se propõe a tratar, beleza? Ela tem que ser segura. Existem medicamentos que o intervalo, né, que nós chamamos de janela terapêutica, ou seja, o intervalo entre a dose que ela gera o efeito benéfico dela, né? A dose terapêutica que nós falamos e a dose tóxica é muito curto. Então, qualquer erro de administração dentro desse intervalo pode ocasionar um efeito tóxico e, em alguns casos, até a morte. Então, o medicamento, além de ser efetivo, ele tem que ser seguro, tá? Além de ser seguro, ele precisa ser muito seletivo. Por que muito seletivo? Porque o medicamento precisa agir naquele ponto em específico e não ocasionar efeitos contrários em outros pontos do organismo, beleza? Ele tem que ser reversível, caso haja uma intoxicação, tem que ser de fácil administração, tem que ter o mínimo possível de interações e tem que ser isento de reações adversas. Aí você pergunta, tio Rafa, essa droga ideal, ela existe? Não. Essa droga ideal, ela não existe. É o que nós supomos que ela deve ser, no entanto, esses medicamentos, eles não são vistos na prática clínica. É claro que existem medicamentos que apresentam uma segurança muito grande, é claro que existem medicamentos que apresentam uma efetividade muito grande, é claro que existem medicamentos que têm uma seletividade muito grande, mas não existe um medicamento que englobe todas essas características de maneira 100%, perfeita. Então, existem medicamentos que obedecem a maioria dessas regras, mas existem medicamentos que não obedecem essas regras, beleza? Então, nós vamos falar agora um pouquinho sobre a farmacologia e as vertentes que a farmacologia nos oferece. Então, dentro da farmacologia, como eu comentei anteriormente, existem vários ramos. Nós vamos falar aqui um pouquinho, para que a gente possa conhecer um pouquinho desses ramos da farmacologia. O primeiro ramo da farmacologia, eu coloquei um ramo bem novo, novo entre aspas, porque é um ramo que está se estudando muito, que é a farmacogenética. Então, a farmacogenética vai tratar o estudo, vai tratar dos estudos, das influências genéticas, sobre as respostas do fármaco. Por exemplo, por que é que determinadas populações respondem melhor a um determinado fármaco, enquanto outra população que recebeu o mesmo fármaco, na mesma dose, responde de maneira diferente? Quais são as características genéticas desse indivíduo que fazem com que o medicamento, ele seja tratado de maneira diferente dentro do organismo biológico. Então, todas essas características são estudadas pela farmacogenética. Originalmente, a farmacogenética tratava das reações farmacológicas idiosincrásicas, ou seja, aquelas que não têm explicação, que eram específicas de uma família. Exemplo, sei lá, um exemplo bem absurdo. Uma família X de Minas Gerais, por exemplo, tomou dipirona e apresentou um... Todos da família, que possuíam ali as mesmas... Possuíam características genéticas parecidas, começaram a apresentar um efeito adverso ou começaram a apresentar uma característica que o medicamento desempenhou de maneira diferente. Então, a farmacogenética estudava isso. Beleza? Em que os indivíduos afetados exibiam uma resposta normal, habitualmente adversa, a uma classe de fármaco. Hoje em dia, não se estuda esse nicho genético familiar. A gente estuda esse nicho genético de maneira completa. Então, como é que uma população responde a determinado fármaco? Como é que ela responde a determinada característica? Beleza? Então, a gente vai... Vai observar aí como é que... Com base no código genético daquela população, como é que aquela população exprime características diferentes em relação aos fármacos. Então, isso é o que a farmacogenética estuda. Beleza? Depois, nós temos a farmacogenômica. Embora muita gente ache que é a mesma coisa, mas são coisas diferentes, tá? Então, esse novo termo farmacogenômica, né? Ele vai se superpor à farmacogenética. Ele vai descrever o uso da informação genética para orientar a escolha da terapia farmacológica numa base individual. Como assim, tio Rafa? É como se eu fosse escolher um fármaco específico para um grupo de populações, porque aquela população responde melhor àquele fármaco graças às suas características genéticas. Ficou complicado? Eu vou deixar mais didático ainda pra você. É como se o seu código genético, né? As suas proteínas que são exprimidas pelo seu código genético, são feitas pelo seu código genético, elas fossem melhor produzidas para determinados tipos de fármacos. Entendeu? Então, eu vou pegar um fármaco específico e vou colocar esse fármaco específico para uma população também específica. E isso vai melhorar a efetividade terapêutica. Por quê? Porque eu vou utilizar medicamentos corretos em doses possivelmente menores, possivelmente menores, e vou tratar, vou ter um efeito curativo, um grau curativo bem maior. Beleza? Então, a pressuposição de base é a de que é possível prever diferenças na resposta a agentes terapêuticos entre indivíduos a partir de sua constituição genética. A partir desse princípio, a descoberta das variações gênicas específicas associadas a uma resposta terapêutica boa ou inadequada a determinado fármaco deverá permitir a individualização das escolhas terapêuticas com base no genótipo do indivíduo. Foi o que eu acabei de comentar. Então, determinado grupo de pessoas exprimem uma proteína que é importante na metabolização daquele medicamento e permite que aquele medicamento tenha uma efetividade maior, então eu vou individualizar aquele tratamento fazendo com que a genética do indivíduo possa contribuir diretamente para o tratamento, para a efetividade terapêutica dele. Beleza? A farmacogenômica é, em sua essência, um ramo da farmacogenética com boa dose de liberdade. Até o momento, o conceito é, em grande parte, teórico. Entretanto, se for comprovar a sua validade, as consequências paraterapêuticas serão de longo alcance. Já pensou daqui a alguns anos a gente conseguir medicamentos que tratam o câncer, por exemplo, de maneira que células cancerígenas se descubra que células cancerígenas de indivíduos de populações diferentes e na sua cadeia, na sua cadeia de... porque vocês sabem que uma célula para se dividir ela tem uma cadeia de reações que podem acontecer e determinadas células podem ter aí diferentes quantidades de enzimas ou diferentes enzimas. Já pensou se cada população, sei lá, em uma dessas vias enzimáticas libera uma enzima específica que quando é cortada, automaticamente, quando é inibida, automaticamente a gente tem a inibição cancerígena. Então, é assim estudar. A farmacogenômica é um negócio bem novo, mas é um negócio que está rendendo o que falar aí na comunidade científica, beleza? Então, você estudante, seja da área, seja farmacêutico, seja médico, seja dentista, odontólogo, né? Cirurgião dentista, seja fisioterapeuta, enfim, qualquer área da saúde, qualquer curso de saúde que esteja vendo a disciplina de farmacologia é interessante que você aí perceba que a farmacogenômica, o estudo do genoma humano, ele vem justamente para nos ajudar nesse tipo de tratamento, beleza? A farmacoepidemiologia, que essa é uma das áreas mais importantes também, assim como todas as outras, mas essa é interessante demais porque ela vai tratar os estudos dos efeitos do fármaco em nível populacional. E isso é interessante porque ela vai vai dar dois termos para a gente, incidência e prevalência, que na faculdade, quando você está pagando estatística, é um negócio complicado, né? Porque a gente fica, até hoje, eu tenho dúvida do que é incidência, do que é prevalência. Mas, enfim, a farmacoepidemiologia, ela vai ser importante, por exemplo, nos estudos de fase 4. Vamos lá. Isso eu vou comentar mais detalhadamente numa próxima aula minha, tá bom? Porque eu vou ter uma aula aqui, no cronogramo, na descrição, você vai ver que nós vamos ter uma aula sobre farmacovigilância. Nessa aula de farmacovigilância, nós vamos tratar sobre as fases clínicas ou pré-clínicas de um fármaco, beleza? Mas olha só, esse tipo de medicamento, aliás, esse tipo de estudo da farmacologia, ele é importante, por quê? Porque ele vai verificar em determinadas populações o que é que acontece em grau geral, quais são as reações adversas naquela população e vai contabilizar tudo isso. Por exemplo, você deve ter pego uma bula aí de um medicamento qualquer, não sei, vamos lá, dipirona. Se você pegar a dipirona, a dipirona ela vai ter lá diversas reações adversas, diversos efeitos colaterais, digamos assim. Um desses efeitos colaterais são discrasias sanguíneas, discrasias sanguíneas em geral. Você pode ter alguns problemas aí, anemia, alguns problemas de destruição de eritróstos, enfim. E lá na bula, geralmente eles colocam tipo 3%, 1%, ou menor que 1%, menor que 0,5%. Aí você se pergunta, como esse dado foi possível? Porque os caras não testaram, né? Em todo mundo. Quando o medicamento é lançado no mercado, que a gente chama de estudo clínico de fase 4, quando ele é jogado no mercado, esse medicamento que é colocado no mercado, ele continua em estudo. Porque o cara vai continuar vendo o que está acontecendo com aquele medicamento. Que são as notificações. notificações. Por exemplo, um paciente lá na farmácia que eu trabalho apresentou um efeito adverso que não contém na bula. Ou que contenha também, mas especialmente que não contém na bula. Então, eu faço um boletim informativo, esse boletim informativo é encaminhado ao órgão de fiscalização local, que no Brasil o caso é a Anvisa. A Anvisa transmite isso para o fabricante e o fabricante adiciona aquele efeito na bula. Claro, que se você tiver uma reação também que não seja colocada em bula, aliás, que seja colocada em bula, você também transmite essa mesma notificação. Porque aí a porcentagem vai aumentando ou diminuindo. Aliás, a porcentagem vai aumentando daquele efeito adverso ou não de acordo com as notificações. Beleza? Então, constitui um tópico cada vez mais importante para as autoridades regulamentadoras que decidem se um novo fármaco pode ou não ser aprovado para uso terapêutico. Como eu falei, é os estudos de comprovação de efetividade e de funcionamento correto de um fármaco. A variabilidade entre os indivíduos ou populações tem um efeito adverso sobre a utilidade de um fármaco, embora seu nível de efeito médio possa ser satisfatório. Os estudos farmáuticos epidemiológicos também consideram a aderência do paciente ao tratamento e outros fatores pertinentes quando o fármaco é utilizado em condições reais. Por exemplo, na faculdade eu tive muitos colegas que trabalharam no TCC deles, no trabalho de conclusão de curso, com estudos de adesão. Então, tipo, o cara via, percebia qual era o grau de adesão de antibiótico-terapia. Então, determinados pacientes não conseguiam, não gostavam de aderir a determinados fármacos, a determinada terapia, a determinado tratamento farmacoterapêutico, porque aquele tratamento dava a ele, ou ele tinha em decorrência desse tratamento, diversos efeitos adversos. Então, o que a gente pode fazer? Então, a gente notifica isso, aí dentro disso existe um estudo para que se reestabeleça um novo protocolo clínico ou que a gente possa melhorar a farmacoterapia do paciente, seja mudando o horário de tomada do medicamento, seja mudando o próprio medicamento, tudo mais, beleza? Então, tudo isso está dentro da farmacopidemiologia. A farmacoeconomia, né? Nosso país está passando aí por diversos problemas econômicos e não pode faltar medicamento para a população. Dentro do sistema de saúde, os medicamentos, eles são sim um dos parâmetros que mais consomem grana, né? Que mais consomem dinheiro dentro do investimento da saúde e esse fator não poderia ser deixado de lado aqui na nossa aula, beleza? Então, é o ramo da economia da saúde que visa quantificar em termos econômicos o custo e o benefício de substâncias utilizadas terapeticamente. Você aí, na sua casa, já deve ter escutado em algum jornal que uma substância foi descoberta nos Estados Unidos, sei lá, Estados Unidos, Europa, enfim, em qualquer parte do país, do planeta e essa substância é milagrosa para determinada doença. Aí você se pergunta, pô, por que? Por que eu não trago essa substância para o Brasil para ser utilizado aqui? Por que, gente? Isso tudo necessita de um estudo econômico. Por exemplo, os farmacêuticos no Sistema Único de Saúde de maneira geral, claro, né? Não vou aqui especificar em qual região. Eles sentam e eles fazem o que nós junto com os médicos, claro, com os profissionais de saúde e eles fazem o que nós chamamos de RENAME. O que é RENAME? É a Relação Nacional de Medicamentos. Ou seja, são os medicamentos que devem contê-lo no Sistema Público de Saúde. Por que que nem todos os medicamentos contêm no Sistema Público de Saúde? Você, às vezes, precisa fazer uma ordem judicial, enfim, fazer algum trâmite para conseguir aquele medicamento. Porque são medicamentos muito caros, são medicamentos muito caros, o que não seria, não teria um custo-benefício associado para tratar na população inteira. Entendeu? Então, você acaba optando por terapias alternativas, não são bem alternativas, mas terapias mais consolidadas, para que você possa, a partir daquele momento, ter um custo-benefício associado ao medicamento melhor. Sacaram? Então, essa é a ideia. Beleza? Então, a farmacoeconomia, ela vem dentro dessas questões. Então, ela vai levantando questões sobre quais os tipos de procedimentos terapêuticos mais convenientes em termos monetários. Beleza? Isso não acontece só no Brasil, gente. Isso acontece em todo o planeta. Tem que existir um Instituto Farmaco Econômico. Não é simplesmente a droga sair do mercado e você achar que todo mundo agora, por exemplo, vai ser tratado com isso. Um exemplo, tem um medicamento que eu trabalhei na graduação, uma pesquisa com o professor, é chamada Dapaglifosina. A Dapaglifosina, ela é bem cara. Se não me engano, ela é uns cento e poucos reais. Ela é um antidiabético, tá? É utilizado no tratamento de diabetes. Gente, é muito caro. É muito caro. Então, se você for dar... Se você... Ah, então vamos agora, a partir de hoje, tirar a metformina, que é um medicamento muito utilizado no sistema público, e vamos colocar agora a Dapaglifosina. O custo, acho que chegaria a ser 10, 15 vezes maior. Então, e o custo-benefício, e o tratamento, o final terapêutico, seria mais eficiente? Seria também, na mesma proporção, mais eficiente do que a metformina? Não. Então, a gente continua utilizando a metformina. Então, a gente vai para um estudo farmáculo-econômico para a gente poder perceber quais são as características importantes dentro daquele parâmetro de custo-benefício. Beleza? Então, dentro desse... Depois de a gente entender quais são todas as características, todas as divisões, né? Por que que é farmacologia, o conceito histórico e tudo mais, a gente tem agora, a gente chegou em dois pontos. Se o meu medicamento gera um efeito benéfico, nós chamamos ele de fármaco. Então, a gente vai estudar farmacologia. Quando a gente fala que o medicamento gera um efeito adverso, nós temos um agente tóxico ou nós vamos comentar sobre toxicologia. É claro que, durante todas as nossas aulas de classes medicamentosas, eu vou discutir aqui a toxicologia dessas classes. A gente pode fazer até uma aula aqui mesmo no canal do Patrick, dentro desse curso, uma aula extra, e aí a gente deixa mais pra frente, onde a gente pode ver uma toxicologia mais específica, né? De solventes orgânicos, de substâncias em específico, de agrotóxicos e tudo mais. Metais pesados também, a gente pode ver isso. Mas, de maneira geral, o que é que nós temos? Efeito benéfico, fármaco, farmacologia, efeito adverso, tóxico, toxicologia. Beleza? Vamos dividir essas duas partes. Então, fármaco, fármaco, definições ainda. O que é um fármaco? É uma substância de estrutura química definida, a gente tem que saber a estrutura química dela, que quando entra dentro de um sistema biológico, no caso, o nosso organismo, ela vai modificar uma ou mais funções fisiológicas. É isso que ela vai fazer. Beleza? E o que é a droga? Droga é a matéria-prima de origem mineral, vegetal ou animal que contém um ou mais fármacos. Exemplo, ah, eu vou tomar chá de endro. O endro em si, que é a planta, ele tem várias substâncias ali dentro, né? Várias substâncias ali dentro, que podem gerar efeitos distintos ou semelhantes, não sei. Isso é uma droga vegetal, isso é uma droga. Quando a gente tem um fármaco, nós temos dentro daquele conjunto de substâncias, nós tiramos um deles, identificamos, caracterizamos, purificamos, descobrimos sua estrutura química, nós temos um fármaco que gera um efeito específico, que gera uma reação fisiológica específica. Então, esse conceito precisa estar bem descrito na cabeça de vocês. O que é droga e o que é fármaco, beleza? Que são coisas completamente diferentes. Se encaixam uma na outra, mas são diferentes. Tranquilo? Então, a farmacologia que nós vamos estudar aqui, ela vai se dividir em dois grandes grupos, que esses dois grandes grupos você precisa estar ligado. Nós vamos estudar a farmacodinâmica e nós vamos estudar a farmacocinética. A farmacodinâmica, eu vou discutir com vocês alguns pontos nessa aula, que é de introdução à farmacologia. A farmacocinética também. Porém, a farmacocinética, ela também vai estar na nossa segunda aula, que são de noções básicas de farmacologia, tá? Então, vai estar lá. Então, o que é farmacocinética? A farmacocinética constitui processos pelo qual o seu corpo interfere no medicamento. Então, quais são esses processos? A absorção, a distribuição, o metabolismo e a excreção. O fármaco, ele precisa ser absorvido no seu organismo, ele precisa ser distribuído, se distribuído nos compartimentos biológicos, ele precisa ser metabolizado e ele precisa ser excretado, precisa ser colocado para fora. Já a farmacodinâmica, ela vai estudar o efeito do fármaco no seu organismo. Preste atenção na diferença. Farmacocinética estuda o efeito do seu organismo dentro do fármaco. Exemplo, o seu organismo impede que o fármaco seja absorvido. Farmacocinética. Farmacodinâmica estuda o que o fármaco gera no seu organismo. Aquele fármaco, quando é administrado no seu organismo, ele aumenta a excreção de cortisol. Então, é farmacodinâmica. Beleza? A farmacodinâmica, ela vai estudar os efeitos fisiológicos, bioquímicos e o mecanismo geral de ação dos fármacos. Beleza? O que é um veículo farmacológico? Eu posso falar muitas vezes aqui do meio em que o fármaco está disperso e tudo mais. O veículo farmacológico é o meio em que esse fármaco se encontra disperso. Ele pode estar disperso em soluções orais, como xaropes. Ele pode estar disperso em comprimidos. Ele pode estar disperso em dispersões coloidais, por exemplo. Enfim, existem vários tipos de veículos farmacológicos. E a forma farmacêutica em si é a forma como a droga se apresenta para o uso. pode ser comprimidos, cápsulas, drases, insetáveis, líquidos, pomadas, cremes, suspensões, óvulos e aí muitas, muitas e muitas formas farmacêuticas. Lembrando do nosso curso farmacotécnico lá no meu canal Papo de Farmácia. Beleza? O que é dose? Dose é a quantidade de droga administrada. A quantidade de droga que você deu à pessoa, ao organismo. Então, nesse caso, a dose pode ser uma dose tóxica ou pode ser uma dose aí eu vou dar um conceito para vocês mais específico. Nós podemos ter uma dose que nós chamamos de dose tóxica, a gente pode ter uma dose terapêutica e a gente pode ter uma subdose, que é quando você dá uma quantidade de fármaco que não é suficiente para gerar o efeito desejado, ou seja, ele é abaixo da dose terapêutica. E muitas vezes, hoje em dia, pelo menos, os medicamentos eles têm uma dose individualizada. Individualizada em que sentido, deixa eu rápido? Individualizada em apresentações diferentes. Por exemplo, glimepirida, que também é um antidiabético. Tem ela de 1, tem ela de 2, tem ela de 4, tem ela de 6, se não me engano. Então, tem doses diferentes. E cada dose dessa, por exemplo, se um paciente precisa de 2mg de glimepirida, se ele tomar de 1, ele está fazendo uma subdose, ele está tendo uma subdosagem. Ele está tomando um medicamento abaixo da concentração ideal, abaixo da dose ideal. Se ele tomar de 2, ele tem a concentração terapêutica. Se ele tomar de 4, ele aí já tem uma dose acima do que nós necessitamos. Que pode ou não ser a dose tóxica que vai dar para imaginar a terapêutica do fármaco. O que é biodisponibilidade? Biodisponibilidade é a fração de um fármaco administrado que é levar à circulação sistêmica. Você deve imaginar assim, Rafa, como é que eu imagino na minha cabeça? Eu imagino o seguinte, eu pego lá um comprimido de amoxicilina de 500mg, por exemplo, que é um antibiótico, eu tomo esse comprimido de 500mg e chega 500mg lá para a bactéria. Estou certo? Não. Aquele cálculo que é feito para que a dose de amoxicilina seja de 500mg, ele já é feito com base em todos aqueles mecanismos de farmacocinética. Ele vai calcular quanto é perdido na absorção, quanto é distribuído, quanto sofre metabolização e quanto é excretado. Com tudo isso, ele vai calcular qual é a real disponibilidade do medicamento no sangue, ou seja, no meio veicular da distribuição do fármaco. Beleza? Então, a biodisponibilidade é quando o fármaco chega na corrente sanguínea para gerar o efeito desejado. Beleza? E bioequivalência é quando dois fármacos apresentam a mesma eficácia, né? Eles são efetivos, eles apresentam a mesma efetividade. E aí, lembre-se do seguinte, nós temos três tipos de medicamentos, basicamente. Nós vamos discutir mais também na nossa próxima aula, mas isso é importante. O medicamento referência, o medicamento genérico e o medicamento similar. Tio Rafa, qual é a diferença dos três? Em relação ao princípio ativo, nenhuma. Mas existem algumas características que você precisa saber. O medicamento de referência e o genérico, eles são intercambiáveis. O que é que isso quer dizer? Na presença do farmacêutico, caso não tenha o de referência, você pode intercambiar o de referência pelo genérico e vice-versa. Você pode intercambiar o genérico pelo de referência. Beleza? Porque eles são bioequivalentes, ou seja, são medicamentos que possuem o mesmo princípio ativo e têm efetividade terapêuticas iguais. Tranquilo? Eles são, eles têm a mesma efetividade terapêutica, funcionam da mesma forma. De boas? Ok? Já o medicamento similar, ele é uma cópia do medicamento de referência. Porém, esses similares hoje, eles podem ser chamados de, alguns deles, podem ser chamados de similares bioequivalentes. Os bioequivalentes, eles vêm com a tarjazinha, com a siglazinha EQ na caixa, que esses medicamentos similares, bioequivalentes, eles podem sofrer o processo de intercambialidade entre os outros medicamentos. Porém, somente aqueles medicamentos bioequivalentes que apresentem a tarja de equivalência farmacêutica. Beleza? Existe uma apresentação da prednisolona que é a predzigma. Se eu não me engano, a predzigma ou é da neoquímica ou é da nova química? Um dos dois, se eu não me engano. Que ela é justamente uma apresentação de medicamentos que é equivalente farmacêutica. Então, você pode substituir o referente da prednisolona que é o predzim pela predzigma que é um equivalente farmacêutico nesse caso. Beleza? Outros medicamentos que não tenham essa tarja e sejam similares, eles não podem ser comercializados, intercambializados entre um e outro. Ok? Então, quando o medicamento genérico vai ser lançado, ele precisa ser feito um estudo de bioequivalência e de biodisponibilidade, é claro, né? A biodisponibilidade dos dois tem que ser semelhante, por isso que quando você for na farmácia, caso o farmacêutico lhe ofereça intercambialidade pelo genérico, troque sem medo que o genérico é a mesma coisa de referência, beleza? A lei dos genéricos, ela veio justamente para melhorar a nossa vida. De boas? Vou tomar uma água aqui que senão a gente morre. Beleza? Jurrafas, o que é tempo de meia-vida? Não sei se você já viu aí alguns tipos de mecanismos de posologia. Posologia é a maneira como você toma o medicamento. O médico prescreve para você lá um comprimento de amoxicilina três vezes ao dia. Por que ele prescreveu de três vezes ao dia? Porque o tempo de meia-vida daquela substância na concentração que ele deseja tratar depende desse intervalo de dose. Então o tempo de meia-vida é o tempo necessário para que a concentração plasmática do fármaco chegue a 50%. E eu vou utilizar esse tempo de meia-vida para calcular a sua posologia e calcular quanto do fármaco eu quero na sua corrente sanguínea para que seu tratamento seja mais efetivo. Beleza? O que é um estado de equilíbrio estável? Indica quando o fármaco atinge a concentração terapêutica. Vamos lá. Como eu falei antes, eu te dei 500mg de amoxicilina mas eu preciso que tenha lá no seu sangue sendo distribuído no seu organismo cerca de 100mg. Eu tenho que verificar a partir do momento que você toma aquele medicamento até o instante em que ele chega na corrente sanguínea se chegou àquela dose que eu preciso. É o estado de equilíbrio estável que é quando o medicamento já está circulando em uma concentração que vai ser suficiente para gerar a terapêutica desejada. Beleza? E como é que os medicamentos eles podem atuar? Os medicamentos eles podem atuar sobre proteínas alvo. Não só sobre proteínas mas principalmente sobre elas. Existem medicamentos que atuam sobre membrana como por exemplo os medicamentos os antibióticos que são utilizados dentro as penicilinas por exemplo que são utilizados dentro de que são destruidores de membrana esses medicamentos atuam sobre a membrana específica mas eles também atuam inibindo uma proteína que vai gerar a síntese da membrana então eles vão atuar sobre enzimas sobre transportadores sobre canais de íon e principalmente sobre receptores que também são proteínas que nós chamamos de proteínas de membrana beleza? O que é especificidade? Vamos lá especificidade é a capacidade de uma substância ser específica para um determinado alvo mas no entanto todavia porém você precisa entender que nenhum fármaco é totalmente específico por quê? porque uma proteína ela é construída de aminoácidos você concorda comigo? nós temos 20 aminoácidos essenciais que quando combinados em sequências específicas vão gerar determinadas proteínas em específico como eu falei anteriormente os fármacos eles atuam basicamente sobre proteínas se eles atuam sobre proteínas muitas dessas proteínas vão ter regiões parecidas o que pode fazer com que o fármaco atue em regiões diferentes tá? o que mais a gente gosta disso é que a gente consiga atuar o medicamento atue em específico naquela enzima mas dificilmente isso acontece justamente por isso porque o fármaco quando ele vai ser específico dentro de uma proteína você tem que lembrar que a proteína ela é constituída de aminoácidos esses aminoácidos são semelhantes entre si então o mesmo medicamento ele pode identificar pontos alostéricos que são pontos onde ele vai se ligar e que podem gerar efeitos diferentes ok? é interessante que você saiba disso como é que acontece a interação do fármaco com o receptor a tendência de um fármaco se ligar a um receptor é determinada pela sua afinidade enquanto a tendência uma vez ligada de ativar o receptor é indicada pela sua eficácia muito bem o fármaco ele pode vir se ligar no receptor e gerar uma determinada eficácia beleza? outro fármaco pode vir se ligar no mesmo receptor e ser muito mais eficaz os dois são eficientes os dois são eficientes mas um é mais eficaz que o outro tranquilo? então o que é a eficácia do medicamento o que é essa interação é quando o fármaco ele se liga no receptor e gera a resposta fisiológica desejada certo? só que essa ligação essa interação depende de afinidade existem fármacos que são mais afins de um receptor existem outros fármacos que são mais afins de outros receptores tá? então é interessante que você saiba disso muitas vezes no mesmo receptor dois fármacos tem afinidade diferentes e aí pode existir as competições tranquilo? então vamos lá droga A e droga B preste muito bem preste muita atenção a droga A ela vai se ligar no receptor então essa ocupação no receptor vai ser regulada pela afinidade essa afinidade por sua vez vai gerar uma ativação que vai ser regulada pela eficácia muitos fármacos podem se ligar no receptor ocupar o receptor e não gerar a mesma eficácia tem respostas diferentes já o antagonista o que nós chamamos de medicamento ou de droga antagonista ela se liga no receptor e não gera nenhuma resposta por exemplo vamos imaginar o seguinte eu tenho um canal de cálcio um canalzinho uma proteína que é um canal de cálcio eu posso ter um medicamento que se ligue em uma proteína que faça com que esse canal de cálcio fique aberto mais tempo ele é um agonista ele está fazendo uma atividade ele está gerando uma resposta ou eu posso simplesmente impedir esse canal de cálcio fecho esse canal de cálcio eu estou sendo um antagonista eu estou antagonizando a atividade daquele canal eu estou evitando que aquele canal execute aquela função então eu sou um antagonista beleza? então os agonistas eles causam alterações na função celular produzindo vários tipos de efeito e os antagonistas é a substância que se liga ao receptor sem causar nenhum tipo de ativação impedindo consequentemente a ligação do agonista isso acontece muito com o fisiológico por exemplo existem receptores no seu organismo que são receptores de acetilcolina por exemplo a acetilcolina vai lá são receptores colinéticos se liga nesse receptor gera uma resposta fisiológica veja bem se eu tiver um agonista o agonista vai se ligar nesse receptor e vai gerar uma resposta fisiológica ainda mais poderosa beleza? se eu tiver um antagonista ele vai vir vai se ligar não vai gerar resposta nenhuma e ainda vai impedir que a acetilcolina se ligue entender esse conceito? um agonista se liga num lugar e gera uma resposta potente outra substância se liga no lugar e impede que ela gere uma resposta então eu tenho agonistas e antagonistas beleza? os antagonismos eles se dividem em alguns tipos de antagonismo quais são esses tipos de churrascos? muito simples um antagonismo químico que é quando duas substâncias se combinam em solução perdendo-se o efeito do fármaco ativo por exemplo os de agentes quelantes como é o do caso de mecarprol que se ligam a metais pesados reduzindo a toxicidade deles são antagonistas químicos eles se ligam de maneira química beleza? o antagonismo farmacocinético nesse caso o antagonista ele vai reduzir efetivamente a concentração do fármaco ativo em seu local de ação podendo ser através do aumento da velocidade da degradação exemplo combinado varfarina com fenobarbital o fenobarbital ele vai diminuir o efeito da varfarina por que ele vai fazer isso? porque o fenobarbital é um ativador enzimático então o seu organismo ele metaboliza esses fármacos então como ele vai como ele é um indutor enzimático ele vai aumentar a atividade das enzimas que vão degradar aquele medicamento então diminui o efeito da varfarina beleza? pode ser também por redução da velocidade de absorção da substância ativa exemplo aumentei a taxa de excreção renal e a substância que eu acabei de digerir é muito hidrossolúvel então vou colocar essa substância para fora mais rápido estou fazendo um antagonismo nesse caso um antagonismo farmacocinético tranquilo? o antagonismo competitivo é quando dois fármacos diferentes eles vão atuar no mesmo receptor seja ele reversível seja ele irreversível existe um problema que acontece muito com o ácido acetil salicílico que ele é conhecido como afinador do sangue o pessoal utiliza porque ele inime a agregação plaquetária o ácido salicílico o ácido acetil salicílico o AS ele inibe a agregação plaquetária mas ele inibe isso de forma irreversível ou seja aquela plaqueta uma vez inibida por aquele ácido acetil salicílico por aquele AS já era não mais outros podem ser reversíveis ok? um antagonismo fisiológico são substâncias de ações opostas que tendem a anular o efeito da outra exemplo a histamina atua sobre receptores de células parietais da mucosa gástrica estimulando a excreção de ácido beleza? então a histamina vem lá se liga aumenta a excreção de ácido gástrico enquanto o homeoprasol ele vai bloquear o efeito dessa bomba ou seja por mais que a histamina se ligue o homeoprasol não vai deixar que esse ácido seja excretado então por isso é o que nós chamamos de antagonismo fisiológico porque ele inibe um efeito da fisiologia humana dentro do efeito que o seu organismo já gera em si beleza? e o que é densensibilização ou tafiflaxia o que é isso? tafiflaxia é a diminuição de um efeito de um fármaco que ocorre gradualmente quando administrado de modo contínuo repetidamente vamos lá você começou a tomar demais o medicamento tomou muito 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 ele vai lá é absorvido é distribuído é metabolizado e é excretado enfim quando esse medicamento ele chega no seu receptor lá pra executar a função ele chega se liga e eu não tenho só um eu tenho vários então vai se ligando medicamento em cada receptor em cada receptor em cada receptor o que que acontece se eu tiver muito medicamento e os meus receptores não comportarem? vamos pensar um pouco tem muito medicamento e não tem um receptor suficiente a minha célula vai entender que ela precisa de mais receptores então ela começa a colocar mais receptores pra fora pra pegar aquele medicamento e o que que você vai precisar? cada dia que passa você vai precisar de doses mais altas por que? porque houve uma desensibilização do receptor tá? você agora não consegue mais estabelecer uma dose efetiva pra cobrir todos aqueles receptores você precisa de uma dose maior pra que você possa ter um efeito maior dentro daquela 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 célula porque ela colocou mais receptores pra fora ela produziu mais proteínas de membrana que agora necessita de mais fármacos pra de mais fármacos pra gerar o efeito terapêutico entenderam isso? tranquilo? quais são os mecanismos envolvidos nessa desensibilização? alterações de receptores né? você pode perder receptores a exposição prolongada reduz o número de receptores expressos na superfície aumento do metabolismo da substância substâncias como etanóide barbitúricos quando administrados repetidamente aparecem concentrações pragmáticas reduzidas né? você começa a excretar mais o metabolismo da substância mais alto então você vai excretando mais facilmente e a exaustão de mediadores a desensibilização está associada à depleção de uma substância intermediária essencial exemplo as anfetaminas elas atuam através da liberação de aminas nas terminações nervosas portanto apresentam elevada taquifilaxia ou desensibilização devido a depressão da reserva dessas aminas simplesmente as aminas acabaram e eu não consigo mais atuar na mesma quantidade eu vou precisar de uma dose maior de medicamento para que elas possam ainda captar o máximo de aminas possível para que aí eu consiga um efeito terapêutico desejado beleza? a adaptação fisiológica pode ocorrer uma diminuição do efeito de um fármaco devido a sua anulação por uma resposta homeostática exemplo redução dos efeitos colaterais como náuseas e sonolência de alguns fármacos quando se dá administração contínua ah eu tomo hidroxizina para alergia sempre uma hora se você toma direto de forma contínua uma hora você não vai mais sentir sono que é um efeito adverso relacionado a esse antihistamínico beleza? e o que é que a farmacocinética estuda? ela vai estudar quantitativamente a cronologia dos processos metabólicos da absorção distribuição biotransformação e eliminação então nós temos quatro processos a absorção distribuição a biotransformação e a excreção existem dois modelos farmacocinéticos o primeiro modelo é quando o corpo ele é imaginado como um compartimento onde a droga a droga vai penetrar e onde ela é eliminada o segundo compartimento é o corpo formado por dois compartimentos um compartimento central representado pelo sangue e o periférico que é representado pelos tecidos esse conteúdo ele vai ser abordado de maneira mais específica na nossa próxima aula eu espero que você tenha gostado desse conteúdo espero que você tenha se dado muito bem com a aula e eu espero sinceramente que o seu aprendizado seja bem melhorado beleza? então próxima aula estamos juntos e até lá